Iniciou Continuando aqui Meu primo deu uma descansada e eu vou agora Jogar um calito Espazito Eu vim por aqui, mano? Tô voltando Tô voltando? Tô Tremisa, né? Cada um tá jogando um pouco, galera Pra ficar cansativo Porque o Nintendo Wii, tu tem que mirar aqui, ó Então você tem que, né? Cara, ó Só aqui o pulso, ó Só o pulso Tem que manter no meio Aqui, eu manter no meio Tá tranquilo, ó Já peguei um negócio ali Tem uma pedra dentro do cara aqui, ó Tem um mexido na carteira daqui, mano Invisível Joga, mano Tô ligado já Tá bom Sim Ah, tá Será que eu tô me distanciando mais? Barulho do som nos patrofícios Ah, esse caldo aí, esse poço aí, você gosta que os caras fazem? Joga o difunto pra criar a larva Joga o difunto aí dentro pra criar a larva E deve comer essa larva aí Não faço comer a carne do cara, não? A carne humana não é tão boa, né? A larva é a larva, gente Essa entrada Dirtivo, ó Dirtivo Não tem outra explicação aqui, né? Ah, que é mó furado, ó Tu vai andando, ó Vai dar uma armadilha Ah, tá desarmado já, né? Mano, sabe o que vai vir agora? O cara da motocerra Tá brunco? Ah Valeu Valeu, se liga só Cadê? Ué Matei? Matei? Falaram? O que? Falaram? Falaram? Falaram o que, mano? Tu acertei teu bicho no ar? Demorou pra caralho Ah, demorou, mas é que o bicho voa, mano Tá aí, tá em movimento Descredito é isso Você não gastar muita bala pra citar o bicho Não adianta o peixe que você derrubou Adianta, porque o, porra Gostou um cartucho com outro cartucho Caralho, essa parte aqui é foda É um cara de motocerra Cadê o bônus? Chave do inferno Que você derrubou Que você derrubou Quero que você derrubou Caralho, que susto, velho! Tem paraíba, tem paraíba. Calma, desculpa em nossos olhos. Você enfrenta consequências severas. O que? Você é imprimido? Mais um capítulo, né? Luminati? 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 Mano, agora eu vou precisar. Vou precisar dessa cor aqui, tá ligado? Entendeu? É aquele cara de motosserra. É uma bala ali. Eu sei que nas mansões dos Builder, né? Você já? É, pô, tem uma mansão. Tem um ovo aqui dentro. Tá dentro da mansão. Aquela foto ali. Entendeu? Aquela foto ali é dentro da mansão. Igual o vento. É uma coisa histórica. Ovo aqui dentro. Não vale, Mike. Você já zerou esse jogo já. Vou pular a moto. Tá vendo lá? Não, não. Um forestal! E o portão? Aquele jogo. Não, aquele outro jogo. É realmente que a gente tá vendo. Que a galera pode acerto. Não, pra tentar um pouco ver no tempo. Tentar um pouco ver no pé... Olha, essa medalha é de luz, eu nem sabia! Acho que o cara é chefe, tá vendo? Vou embora! Vai mal, tá? Vai, vai, vai. Mano, não tem bala, né? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?